Voltei, acabou o recreio, vamos agora para mais essa videoaula de ciências. Abre pra tia lá na página 89, tá assim, animais úteis e nocivos. Vamos descobrir o que são os animais úteis e o que são os animais nocivos? É possível classificar os animais quanto a sua relação com o ser humano. Ó, a gente já classificou eles em aquástico, terrestre, aéreo, mamífero, vários, não foi? Agora vamos classificar sobre a relação que eles têm com a gente. Os úteis são aqueles que de alguma forma ajudam ou fornecem algo para o ser humano. Então, o que pode ser, gente? Ó, a vaca fornece leite, a galinha fornece ovos. E nocivos são aqueles que podem ser perigosos ao ser vivo, aos seres vivos, animais, as plantas e os seres humanos. Então, os animais úteis são aqueles que podem ser útil para a gente, nós seres humanos, de alguma forma. E os nocivos são aqueles que não é útil para a gente, que a gente não vai utilizar e que pode até trazer doenças, pode até prejudicar a gente. Ó, página 90. Alguns animais úteis são... O porco, que fornece a carne, a banha e o couro, a abelha, que fornece o mel, o bicho de seda, que fornece fio de seda, a galinha, que fornece ovo e carne, a ovelha, o carneiro, que fornece lã e carne, o cavalo, que fornece o transporte, a vaca, que fornece o leite, a carne, o couro, A cabra, que fornece carne, a cabra, que fornece carne, na 91, tá assim? Existem também os animais perigosos ao ser humano, por transmitirem doenças, serem venenosos ou destruírem plantações, são chamados de animais nocivos. Vamos descobrir quais são eles? Aos seres humanos, os ratos, as baratas, lombriga, a mosca, a pulga, o piolho, o mosquito e vários outros. Os outros animais, a cobra, o caranguejo, o carrapato, as plantas, a formiga, que pode prejudicar as plantas, a formiga, o gafanhoto. Então, gente, vocês entenderam? Eu acho que está bem claro, tá? Os animais úteis são aqueles que nos trazem algo de bom e os animais nocivos são aqueles que não nos trazem nada de bom E muitas das vezes ainda pode prejudicar a gente, pode prejudicar as plantas Como acabou de falar aqui, ó Que as plantas, a formiga, os próprios, pode prejudicar o próprio animal, que é a cobra, a caranguejeira, o carrapato Ó, a cobra, ela é venenosa não só pra gente, mas se ela picar outro bicho também, ela também pode matar ele E pra nós, o que pode nos prejudicar também são rato, barata, lombriga, mosca, pulga, piolho, mosquito, né? Então, vocês entenderam? Os úteis são aqueles animais que nos trazem algo que nós seres humanos podemos aproveitar Os animais nocivos são aqueles que a gente não consegue tirar nada daquilo lá pra gente aproveitar E que muitas das vezes vai nos prejudicar A página 92, a número 1 tá assim Classifique os animais a seguir escrevendo U para úteis e N para nocivos Bom, a vaca, o que a vaca traz pra gente? Leite, carne, então ela é um animal útil Então coloca aí, letra U A formiga, gente, o que a formiga traz pra gente? Nada, ela faz prejudicar as plantas, certo? Quem já escutou aí a vovó, a mamãe reclamando que deu formiga lá na plantinha e picou toda a plantinha? Então coloca N de nocivos A galinha, a galinha, ela traz alguma coisa pra gente? Sim, ela traz ovos Então coloca U O rato Gente, o rato traz alguma coisa de bom pra gente? Nem um pouquinho, né? Então nocivo, coloca aí o N Agora, a abelha A abelha traz algo de útil pra gente? Sim, ela traz o mel, né? Coloca aí o U, então E a cobra? Não Ela tinha morte mesmo de cobra Então não, coloca o N Número 2 Encontre e circule na cena a seguir os animais que podem ser prejudiciais à saúde Vocês vão procurar nessa cena aí e vai circular os animais que podem prejudicar você Quais animais que podem prejudicar você? O mosquito A mosca O rato Barata Caranguejo Lacraia Então circula pra ti os animais que podem prejudicar você Se tiver aí na sua casa A número 3 Na página 93 Complete a cruzadinha Os seguintes animais Não, encontrem na cruzadinha Os seguintes animais e complete corretamente Tem aí as dicas Eu vou ler as dicas E vou escrever aí Ó, vou fazer uma aqui com vocês Vivo na água e forneço carne Número 1 Vivo na água e forneço carne Gente, que vive lá na água e fornece carne Peixe Vive na água e fornece carne Aí vai lá na cruzadinha Procura o número 1 e escreve peixe Cada letrinha dentro de um quadradinho Dizem que sou o melhor amigo do homem Ah, gente, essa tá fácil É o cão, né? Vai lá na número 2 e escreve lá Cão Aí vocês continuem, tá bom? A número 4 Ligue cada animal ao que ele fornece Vamos lá O que que o cavalo fornece? Ele fornece energia Para o transporte O que que a vaca fornece? Ela fornece leite Ela fornece carne Ela fornece couro O que que o coelho fornece? Pelo e carne E assim por diante Agora na página 94 Temos outra cruzadinha Aprendemos que os animais nocivos Causam muito mal aos seres humanos Ou outros animais e as plantas também Observe os animais nocivos E complete o nome deles na cruzadinha Gente, aí tá fácil, né? Já tem aí a figura, né? Eu só vou escrever aí embaixo o nome A página 95 tá assim O crescimento das cidades Podem trazer muitos problemas às pessoas Como o acúmulo de lixo Que pode atrair vários animais Como ratos e baratas Sobre eles Responda as questões abaixo Letra A Quanto à estrutura do corpo A barata é Vertebrado ou invertebrado? A barata ela tem a coluna vertebral? Lembra das aulas passadas? A barata não tem a coluna vertebral Então ela é um animal Ele é um inseto invertebrado Letra B Ela é considerada um animal ruim? Pois Pode transmitir doença Ou ela ajuda a saúde dos animais? A barata ela transmite a doença Ou ela ajuda na saúde dos animais? Ela transmite a doença, né gente? Letra C A barata é um animal nocivo Doméstico ou silvestre? A barata Ó Animal doméstico É aquele que a gente cria em casa Que tem Que fica ali com a gente O animal silvestre É aquele que vive lá na floresta Lembra? E o animal nocivo É aquele que não tem utilidade pra gente E que pode até nos prejudicar A barata é o quê? É um animal nocivo A número 7 Dentre os animais a seguir Marque aqueles que podem ser classificados como nocivos Então os nocivos são aqueles que são Que pode nos prejudicar Certo? A barata, gente Não pode nos prejudicar, né? Então marca um X O caranguejo aí Marca um X É um mosquito Meu Deus, né, gente? Pensa Principalmente quando a gente tá lá na fazenda Aquele tanto de mosquito Marca um mosquito E essa lacraia Acho que é lacraia mesmo, gente Ela pode nos prejudicar? Sim Então marca aí Aí temos os outros Que são os animais úteis Que são a ovelha A vaca O gato A abelha A abelha não A borboleta E o porco Ou são animais úteis Ou são animais Animais Tem aí Temos animais Deixa eu ver aqui Aquático não Temos animais aéreos Animais terrestres Animais nocivos Animais úteis Animais vertebrados E invertebrados Temos tudo isso Viu? Agora Vamos falar de outro tema A tia Semana passada Leu um textinho pra vocês Uma historinha Semana retrasada Uma historinha falando da Dengue Certo? Que é uma coisa Que tá acontecendo muito Né? E que é muito perigoso Vamos lá Na página 96 Há insetos nocivos Como a mosca O mosquito E a pulga Que também Que transmite doença A dengue É uma doença Infecciosa Causada por um vírus Sendo transmitida Pelo mosquito Aedes aegypti Portador do vírus Esse mosquito É escuro Com listras Brancas Tem por hábito Picar durante o dia E se desenvolve Em água parada E limpa As fêmeas do mosquito Da dengue Proliferam Colocando seus ovos Em água limpa Por isso É importante Adotar algumas medidas Que evite o acúmulo De água Em nossas casas Como por exemplo Jogar fora Os pneus velhos Mas é pra jogar fora Não é pra jogar Lá no quintal não Tá? Virar garrafas Com a boca Para baixo Manter fechadas Tampas da caixa D'água Lavar diariamente A vasilha De água Dos animais De estimação Gente, viu? Que até a água Que você coloca Para o seu cachorrinho Pode Pode ser Um lugar Que pode Estar sendo A criação Do mosquito Na 97 Tá assim Ligue os pontos E descubra o animal É um mosquito Que gosta de água limpa E parada Qual que é? Aedes aegypti Então Você vai colocar Vai ligar Vai descobrir aí E pinta também Gente Não tá falando Pra pintar Mas pinta E deixa bem bonito E de quem Estamos falando? Escreve o nome dele Número 2 Circule na cena A seguir Os locais Que Dona Júlia Deve tomar Algumas medidas Para evitar A proliferação Do mosquito Da dengue Olha Tem aí Peneu Cheio d'água Tem as garrafas Com a boca Pra cima Que vai chover Vai cair água Lá dentro Tem A caixa d'água Dela Tá aberta Não pode Então Circula Pra ti Aí Ah Tem as vasilhas Do cachorro Também Circula aí Qual o lugar Que ela deve Tomar cuidado Pra evitar A proliferação Do mosquito A número Número 3 Na página 98 Pinte as medidas Abaixo Que ajudam A combater O mosquito Da dengue Deixar Tanques E cisternas Sem tampa Ó Ó Você vai pintar As medidas Abaixo Que ajudam A combater O mosquito Da dengue Deixar Tampas E cisternas Sem tampa Não Isso não Ajuda Né Gente Colocar Areia Nos vasos Das plantas Para não Acumular Água Sim Isso ajuda A gente Tem que Fazer Isso Colocar Os pneus Velhos No quintal Para acumular Água Da chuva Isso não Ajuda Nem um Poco Armazenar Água Em balde Sem tampa Também Não ajuda Nem um Poco Drenar A água Da chuva Para não Formar Poças No quintal Sim Isso ajuda Porque a água Da chuva É limpa E aí vai Cair E o mosquito Vai proliferar Lá Vendar A caixa D'água Para que Não tenha Nenhuma Abertura Sim Não pode Ficar Aberta Tem água Limpa E o mosquito Vai lá Número 4 Faça um lindo desenho Mostrando os cuidados Que devemos tomar Para acabar com o mosquito Da dengue E depois pinge Como que a gente aprendeu? Quais os cuidados Que devemos tomar? Não deixar a água parada Trocar Colocar areia Nos vasinhos de planta Né? No pratinho Vira Se tem garrafa no quintal Vai lá e vira De cabeça pra baixo Porque aí Quando vir a chuva Não vai entrar água Na garrafa E não vai vir o mosquito Todo dia Vai lá Quem tem cachorro Gato Vai lá Corre Lava Todo dia Lava A vasilha do cachorro Aquário Também Viu gente Quem tem peixinho Lava sempre Tá bom? E diante disso Você vai desenhar Pra tia O que eu devo fazer Faça um lindo desenho Mostrando os cuidados Que devemos tomar Quais os cuidados Que você acha Que a gente tem que tomar Tem algum Que a tia não falou Também? Coloca E também Faz um desenho Bem bacana Tá bom? Beijo Até a próxima